Colisão frontal entre carro e moto deixa uma pessoa morta na PA-279. Um grave acidente registrado na tarde do último domingo, dia 12 de novembro, na rodovia PA-279 entre Tucumã e São Félix do Xingu, deixou uma pessoa morta. O acidente foi provocado pela colisão frontal entre um carro modelo Gol Prata e uma motocicleta Honda CG Titã, cor preta, na rodovia estadual a cerca de 10 quilômetros de Tucumã. O piloto da moto, Manuel Santos Silva, não resistiu aos ferimentos e morreu no local, antes da chegada do socorro do SAMU. A motorista do carro nada sofreu. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil de Tucumã, onde o caso foi registrado.